E aí gente, bora falar do Clássico Grenal das Gurias, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho que aconteceu no Estádio Berahil e que o Grêmio venceu por 2 a 0 com sobras e praticamente encaminhou mais um título gaúcho para as Gurias Gremistas. Vamos falar também, vamos te mostrar uma entrevista que foi exclusiva para a Rádio Imortal de Durley. Ele vai voltar ao Grêmio, ele também falou sobre técnicos estrangeiros e sobre vários assuntos que o Grêmio precisa mudar. A gente vai falar também sobre o time do Grêmio que parece de fato estar definido para a decisão quarta-feira contra o Juventude. O Grêmio não terá Soteudo, não terá Vida Sante e não terá Aravena. Ambos serão todos titulares amanhã no último jogo da data FIFA do ano. Aravena e Soteudo um contra o outro. Chile versus Venezuela. E o Paraguai de Vida Sante que também será titular. Sem eles o Grêmio está encaminhado para o jogo contra o Juventude. O público do jogo, mais de 22 mil ingressos já foram vendidos. Essas são as últimas de Grêmio, depois que a vinheta rodar. As gurias gremistas vencem o primeiro Clássico Grenal por 2 a 0 e praticamente colocam uma mão e meia na taça. Agora na Arena, no próximo sábado, o Grêmio pode até perder o jogo por 1 a 0, que vai ser campeão gaúcho. O Grêmio sobrou no Clássico Grenal, que aconteceu agora há pouco no estádio Berahil. Principalmente no segundo tempo. Inclusive, a goleira Lorena, titular do Grêmio e da seleção brasileira, não encostou na bola no segundo tempo. O Grêmio tomou conta do jogo e só não fez mais do que 2 a 0, porque de fato pecou em alguns lances de contra-ataque. Venceu por 2 a 0, não tomou o conhecimento do adversário. E olha, é muito difícil que o Inter vire este jogo jogando principalmente na Arena. O Grêmio vai jogar com a sua força, com a força da torcida na Arena e vai possivelmente ser mais uma vez campeão gaúcho. Em 2022, o Grêmio foi campeão gaúcho. Em 2023, o Inter retomou a hegemonia. E agora em 2024, provavelmente, o Grêmio será campeão gaúcho. Gente, Derley falou em exclusiva para a Rádio Imortal sobre vários temas. Um deles, abre aspas, nós temos bons e maravilhosos treinadores no Brasil. Às vezes, a gente precisa também que eles tenham um pouquinho mais de humildade. E entendam que, por mais que eles tenham 30 ou 40 anos de futebol, sempre é bom ter conhecimento novo. Eu não sei se ele deu uma indireta para o Renato, mas para mim pareceu uma indireta ao técnico Grêmio. Prestem atenção na aspas, novamente. Nós temos bons e maravilhosos treinadores no Brasil. Às vezes, a gente precisa que eles tenham um pouquinho mais de humildade. E que entendam que, por mais que eles tenham 30 ou 40 anos no futebol, sempre é bom ter conhecimento novo. Eu acho que, para mim, foi uma crítica por baixo dos panos ao comandante atual gremista. Na minha opinião, Derley deu essa crítica. Assim, o alvo era Renato Portaluppi. Ele, com certeza, colocou o Renato no alvo e pum. Na minha opinião, ele criticou Renato Portaluppi nas entrelinhas. Você entendeu como. Mas ele falou também sobre estar no Grêmio. E aí eu deixo para você o vídeo que a Rádio Imortal, já que a exclusiva é da Rádio Imortal, os créditos ficam aqui. E você fica agora com o trechinho que falou Derley sobre voltar para o Grêmio. Dá uma olhada. Todos sabem que eu tenho, sim, um carinho muito grande, uma vontade sempre de estar perto do clube. Mas eu acho que, na minha vida, eu sempre deixei que as coisas acontecessem ao natural. Para tudo. E eu digo isso desde os 15 anos. E sempre que eu deixei que as coisas acontecessem ao natural, na minha vida, sempre deu tudo certo, graças a Deus. Então, por que eu vou mudar isso? E algo que ninguém acredita. E eu digo sempre e vou repetir. Desde o dia que eu saí do Grêmio, em 2003, até hoje, nunca tive nenhum tipo de convite para voltar. Isso as pessoas acham que é mentira quando eu falo. E não é. É verdade. E eu digo novamente. Até hoje eu nunca tive nenhum convite do clube Grêmio para voltar desde 2013. E faz parte. Acho que cada direção que está tem a sua forma de trabalhar, de pensar, de ver. Continuo torcendo, continuo tentando da forma que eu posso ajudar, seja quem for, que esteja lá dentro. E que quem esteja tenha aí o discernimento de fazer o que é melhor para a instituição Grêmio. Bom, você viu no vídeo que Derley, inclusive, afirmou que nunca foi convidado para voltar ao Grêmio depois que se aposentou do futebol. Eu não posso duvidar do jogador, uma vez que ele está dizendo, por mais que muitos acreditam que eu estou mentindo, que eu já recebi vários convites, ele disse, nunca recebi convite para voltar. Será que Derley vai voltar na próxima temporada? Ou será que ele vai fazer dupla com o Calef na próxima eleição? Comenta aqui embaixo que eu quero te ouvir. Gente, sem Vidiassante, sem Soteudo, sem Aravena, o Grêmio está encaminhado para a decisão de Copa do Mundo contra o Juventude. Bom, vamos lá, Marquezinho, confirmado, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Reinaldo, sistema defensivo confirmado, Dodi, Pepe, confirmados. Uma dúvida, Cristaldo ou Monsalvi? Na esquerda, Pavon, no ataque, Brato White, e na direita, mais uma dúvida. Natal Fernandes, que retorna amanhã dos treinos com a Seleção Sub-20, ou Edenilson. O Grêmio vai trabalhar para manter Soteudo, Aravena e Vidiassante, pelo menos no banco. O Jatinho de Celso Rigo já decolou para fazer o máximo possível, ainda com fisioterapeutas do clube em voo, para tentar colocá-los em campo. Só que, menos de 24 horas depois de todos os três serem titulares, acho difícil que eles possam começar a partida contra o Juventude. Partida esta, que vai ter capacidade praticamente total da arena. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos, a torcida do Grêmio vai apoiar e o Grêmio precisa vencer. É final de Copa do Mundo. Estou falando há muito tempo, se o Grêmio perder para o Juventude, o Grêmio vai jogar a Série B. Olha a tabela e depois tu me diz. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fum!